Música 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 Tudo bem? Tá gostando do show? Sim É a primeira vez? Sim Sim, é a primeira vez Você viu com quem aqui? Seu amigo Primeira vez você vem com ele aqui? Sim Já tinha vindo antes? Sim Não tô entendendo esse negócio Tá gostando do show? Sim Quer voltar lá pro seu lugar? Sim Se você tá gostando eu queria voltar Lê o próximo Fala aí Então tá gostando né? Sim Isso é importante né? Tudo bem com a senhora? Primeira vez aqui no show? Não Não? Já tinha vindo então? Não Não Tá com o bebê? Vindo quem? Carina Ah Legal Já tinha vindo com ele aqui? Não Não É a primeira vez né? Não Não Tá gostando do show? Não 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 Você acha que ela tá gostando? Sim Você acha que ela tá gostando aqui no chão? Não Não Bem vindo então tá? Se precisar de mim você me chama tá bom? Não 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 Tudo bem? Tudo bem Professor Baslin Baslin tinha vindo já no show? Não Não É a primeira vez É a primeira vez Ah Legal É Pode te perguntar quantos dedos você tem em cada mão? 5 5 5 mais 5 10 Devanta as suas mãos pra mim Isso Você pode voltar pra mim e passar que você conta? Vamos lá 1 2 3 4 5 7 Puta, 5? Pronto Espera aí Espera aí Espera aí, calma Vamos começar de novo 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 Não 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 Você tá me deixando louco Não Espera aí Você não falou que 5 e 5 são? São 10 10 Não é? Você tá me deixando maluco Claro Tchau Espera aí Vamos lá Vai lá Conta de novo 1 Vai de novo Começar desse outro lado Tá bom? Vai 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 16 7 8 9 10 9 10 Tem feito a confiança. Tem um pau, né? Só não pode, tem dez aqui, onze. É, eu entendi. Assim, vamos admitir. Mais uma conta rápida pra mim. Tá bom? Você falou que cinco, mas cinco são dez, não é isso? Dez. Tá. Então, cinco mais dois. Oito. Puta, bora. Agora não, agora não. Cinco mais dois. Cinco mais dois. Conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais dois dá? Sete. Sete. Ah, menos um? Seis. Isso, agora deu certo. Agora deu certo. Chegou. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Isso. Qual foi o seu nome mesmo? Desculpa. Qual foi o seu nome mesmo? Vamos lá. Regina, me salva, pelo amor de Deus. Me salva o quê? Minha amiga me salva. Mas qual foi o seu nome mesmo? Marli. 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 Marli, perfeito. Também? Junto, Marli. Já tinha vindo no chão? Não, entrou com o último nome. Não. Primeira vez. Legal, legal. Você tem o mesmo nome, sabe? Meu Deus. É. Marli. Marli. Qual foi o seu nome mesmo? Bruna. 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 Meu marido. Meu marido. Meu marido. Meu marido. Seu marido, tá. Tá ali há muitos anos. É, faz a signa da Bruna. Aí. O seu nome, qual que era? Mara. Mara. Legal. O seu nome, qual que era? Mara. 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 Tá estranho, né? Seu nome, qual que é? Ticha. Ticha. Que que é? Não. Qual que é? Seu nome? Izaura. Izaura. Tá bom. Izaura. Qual que era mesmo pro seu? Marli. Marli. Bruna. Bruna. Mara. Mara. Ticha. 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 Deixa eu perguntar uma coisa pra você, tá? A gente tá chamando a Ticha. A gente tá chamando a Ticha. A gente tá chamando a Ticha, tá? Deixa eu perguntar um negócio. A gente tá chamando a Ticha. Com seu marido, assim, às vezes, quando você tá naqueles momentos mais íntimos, mais legais, ele te chama do que? Ticha. 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 Como ele tá bravo, assim? Como fala? Ah, não tá bravo. Não tá bravo. Não tá bravo. Não tá bravo. Não. Ticha também. Ticha também. Ticha. Ticha.